Você tem planos do que agora, assim, depois de viajar o mundo, fazendo show? É o grande foco ou você pensa... É, o... Você também é ator, peça, filme... Tem um projeto de talk show com o Willen, cara. O Willen Van Veyert, que dirigiu o Jô e que é maravilhoso. Ele com a Hogarth, a gente tem um projeto que tá rolando há três anos. Foi bem na entrada da pandemia. E uma coisa que eu aprendi com ele é que ele falou que o cara não se faz talk show sem plateia. Então ele não aceita fazer sem plateia. Então a gente esperou todo o período da pandemia. Então é agora que a gente conversou. Só que imagina um talk show com vários bonecos. Numa pegada, meio podcast, mas são bonecos metralhando, interagindo e entrevistado. Essa é uma das premissas. Madeira, hein? Cara, estamos pirando nisso. Mas temos que esperar agora os próximos momentos. Estamos negociando aí, mas estamos esperando. A diferença desses bonecos para aqueles do Cavalinho do Fantástico lá? Aqueles são mais simples? É, a gente tem o Tadeu, né? Pelo amor de Deus, né? É que ele é fã aqui do Cavalinho. Agora é o Alex Cobar. Cara, os Cavalinhos são sensacionais. Os moleques são bons demais, velho. Respeita, porra. Eu não gosto. Você não gosta? Não, não tem nada a ver. O gol da rodada. Agora o Alex Cobar não tem time nenhum para atacar. Ele interagindo, ele atuando com os moleques. É muito ruim. Eu achava que o Tadeu era ruim até o meu Alex Cobar. Alex Cobar é muito ruim. O Tadeu não está no meio ainda com o Alex Cobar. É, o Alex Cobar ganhou. Aí tem uma hora que o Cavalinho interagiu e ele... Tipo, ele fez uma piada com o Alex da careca. Ele, nossa, como assim? Eu sou careca. Nossa. É na mesma pegada do cara que apresentava de manhã lá o... Lembra? Que apresentava na Globo. Fernando Rocha. Fernando Rocha. Maravilhoso. Maravilhoso. É que os caras botaram muito na cabeça. Tudo que é de esporte tem que ter humor hoje. É, mas é culpa do Leifert, né? Não é alguma coisa... Mas aí tem que ter também os caras que tem o time, né? Que chegou chegando, é. E tem o novo louro agora também, né? Foi eu que indiquei, cara. Mesmo? Que foda. Como é que conta para nós? Que ele é o filho do louro. Que eu sei que teve bagulho, a zoeira do teste de DNA. E tem fofoquinha falando que a Ana Maria já é tretada com esse cara. Mas não é verdade. Não? Até onde eu sei, não é. Sei lá, né? Bom, não sei também. Não sei. Mas esse menino, ele é um artista... Rafael... O Fábio Caniato, ele é um cara fera há muitos anos. A gente fez peça junto, fez... E aí eu convidei ele para fazer o Tá Certo. Ele foi um dos bonequeiros do Tá Certo. E aí foi a primeira... Ele já tinha feito o Que Monstro Te Mordeu lá. Mas ele fez a primeira experiência mesmo com o boneco falando direto. Foi no meu programa no Tá Certo. E aí... E ele entrou depois. Pegou na correria. Os caras já estavam acostumados. Um, dois anos trabalhando junto. Então ele ficou meio assim. E segurou a bronca. E aí quando eu falei com a galera da Globo... Eu falei, cara, esse cara é legal. Dá uma olhada. Vê o que vocês acham. E rolou, cara. Rolou. Pô, eu fiquei feliz, cara. Foi legal. Ele é o filho, né? Do Louro José. É o filho. É o Louro Mané. Mané. Louro Mané. Louro Mané. O outro... Como é que era o nome do falecido? Tom. O Tom. Você conhecia? Era amigo dele? Tom Vega. O brother não conhecia. Não. Não, porque eu queria saber se você... Ou se você pode falar o que imagina que aconteceu naquele tipo de situação. Porque uma coisa é você controlar o boneco aqui, né? Com a sua cara aqui do lado. Sim. Ali deve ter as desvantagens e a vantagem, tipo, nossa, a lombar deve ir pro saco. Tipo, a vantagem, Ana Maria atropelada, você pode rir, o moleque tá em choque. Meu Deus, Ana, tá vendo você? Tipo, deve... Que foi o que rolou, né, cara? Lembra? Aconteceu isso, né? Mas, cara, com o Tom, rolou um negócio muito maluco, cara. Eu nunca contei isso também, porque foi... Eu fui convidado pra ir lá no Mais Você, mostrar os meus bonecos. Aí eu fiquei mal empolgado. Falei, caraca, velho, vou conhecer o Loro José, velho. Vamos lá, pô, lá no Projac. Puta que... Vou lá. Aí tava ansioso, cheguei lá. A gente chegou uma hora antes, né, tal. Aí o... Falaram, olha, hoje é com a Cissa Guimarães. Falei, ah, legal. Não, não é legal. É uma puta broxada. Não, não é legal. Você vai na... A mulher não tá. Isso é muito ruim. Ah, que susto. Eu achei que a Cissa Guimarães ia fazer um louro. Embaixo da bancada. Ô, gente. A Cissa é demais, cara. Que também é da infância. Pra caralho, pra caralho. Mas o programa é da Ana Maria Braga. Não, mas o... Aí no Faustão tá o Hulk. Aí tá a desgraça. É isso. É isso. É isso. É o que o pessoal tá passando agora. É, o programa do Danilo tá o Rafinha. É isso. É, é outra coisa. Rafinha, beijo. Aí o... Aí eu falei, cara... Loro José. E o Loro José? Tá aí... Não, quando a Ana sai de férias, pega a folga, ele pega junto. Nossa. Aí eu falei, cara... Me empurriu. É revoada, né? Foi legal pra cacete. A Cissa é muito da hora que ela... Né, o André Marques? Não tinha o que eram os dois juntos? Era os dois? Não, não. Era só a Cissa e eu com os bonecos. Só que você sabe. Tira toda a piada mais pesada, não sei o que, não sei o que lá. E fica só, né? De manhã na Ana Maria Braga. Aí, beleza. Meu repertório eu tinha feito duas vezes já. Não tinha mais o que fazer. Tinha piada com o Louro, tinha piada com a Ana Maria. Tinha todos os apontos. Só foi uma boa. Quando a tenora olhou e falou, Ana Maria, você tá diferente. Falou pra ela, pra Cissa. Mas aí, na hora do corte do primeiro bloco, ela chega ao vivo. Vocês estão ligados? Como a gente tá aqui. Ela te mandou embora. Sai daí, daqui a pouco tem mais o Arlen Santana. Não tinha mais nada. Era só pra eu ficar um bloco. Caramba. Aí eu fiquei. Mas foi legal. Já tinha dado o texto inteiro. Já tinha tudo. Porque se programou pra um bloco. É, exato. E aí eu falei, ah, não, mas foi legal. No final foi legal. E aí eu não conheci o Louro. Aí ficou essa história toda. Aí na pandemia, no começo da pandemia, os meninos, os 20 filhos, Ventriloucos, que são os menininhos do Brasil todo, que fazem ventriloquia inspirado no nosso trabalho. No meu, no do Iaco também. E aí os meninos começaram a entrar. Foi por isso que eu escrevi o livro. Comecei a dar aula pra eles, sabe? Pra galera ter o que fazer na pandemia. Pra mim era legal. Eu tava em casa. Falei, ah, vamos lá. E aí a Ana Maria quis fazer uma matéria comigo sobre esses meninos. E o Louro gostou muito. O Tom curtiu e tal, não sei o quê. E aí, por algum motivo, eu não fui pro ar. Mas gravou a matéria. Gravou a matéria. Mas não foi pro ar. E aí não vai. Igual o Fantástico. Não ia nunca. Não ia nunca. Falei, caramba. Aí, a Erika, tudo em pauta, o André Marques, tinha um evento pra fazer. Caramba. Não sei se eu dou risada ou se eu choro. Tinha um evento pra fazer, numa terça-feira, que era aqui em São Paulo. Não sei se vocês viram um restaurante que fica no alto, um negócio ali. Sim, do Sky. Dinner in the Sky. É isso. Tinha um evento lá. Risadaria. Era pegada risadaria. Porque o que eu ia fazer? Eu ia fazer um show pra Ana Maria e pro Tom, o Louro, na entrada do negócio desse restaurante. Aí, eu ia almoçar com eles. Eu ia conhecer. Então, na terça-feira. O cara morreu no fim de semana. Caralho, mano. Não era pra acontecer. Não é. Olha que coisa. Uma pena, né? Cara, eu fiquei assim. Caraca, como assim, velho? Três, quatro vezes que era... Você foi na Ana Maria e não tava. A Ana Maria e não tava. Que desgraçado. A galera não tava. E aí, não põe o Louro. Não faz sentido. Olha, devia deixar o Louro, pelo menos. Sai um de férias, fica o outro, pelo menos. Isso. Pra meter o Big Air, né? Mas, então, o caniato tá detonando, cara. É super difícil, né? Chegar, substituir um... E ali fica o monitor embaixo ali. Ele fica olhando ali. O monitor é invertido. Se você vai pra cá... Qual a posição que ele fica? Qual a posição que ele fica, exatamente? Assim. Você fez isso no formigueiro? Fiz isso no formigueiro. A Bursi te agradece. É, cara. Tem acompanhamento de fisioterapeuta. Lá no Tá Certo, na TV Cultura. Tinha fisioterapeuta. Vai lá, dá um help. Os caras param. Tem um cara que faz o tosco, que é o grandão, que é um que... É difícil, cara. Toda hora os caras detonando. É normal. Caralho. É ruim.